Paga quanto? 10,50 Paga não, na outra eu enroguei 5 reais Vou ser atravessador, 10? Na mão Não, eu quero ir no piste pra ficar mais Tem que escolher ainda Quer que ela rame a bike pro outro lado? Não, você vem e põe aqui embaixo Passa na piscina ali Olha aí Olha aí gente Isso aqui é o Rio da Liberdade Que vai para a Cacimba de Areia O Rio da Liberdade Olha aí como é que está Começou a chover hoje aqui 4 horas da manhã Até 5 horas da manhã Olha como é que está aqui o Rio Quem vem de Patos com destino A Cacimba de Areia Pode mudar os planos Só se for de helicóptero Passa nada aqui Muita chuva É gente do lado de cá do Rio É gente do lado de lá Olha aí como é que está A lavoura toda coberta por lá Olha aqui a água dentro da lavoura Muita chuva Muita chuva aqui Essa água vai toda para dentro Da barraia da farinha Que já começou a sangrar também Olha lá o pessoal do outro lado do Rio Ninguém consegue passar Carro, moto Do lado de lá Do lado de cá Passa nada Viu Está vendo como é que está O Rio da Fazenda Liberdade Um enchente muito grande Agora 6 e pouco da manhã Começou a chover 4 horas 5 horas Ainda estava chovendo aqui Olha aí como é que está Está bonito Olha o pessoal lá Vindo de lá para cá Está com água na cintura Já quase cobrindo E não passa também não Muito bom Graças a Deus A lavoura toda dentro da água Isso aqui é um roçado Está vendo Do outro lado é uma lavoura de milho Está tudo dentro da água Está vendo Olha o pessoal vem vindo lá Mas só para vir ver de pé Mas não consegue passar não Está vendo aí como é que está Oh maravilha